Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Inverio. Sou o Garou. E você está no Mirai React. Bom galera, hoje vamos reagir a música submissa, inspirada em Misa, de Death Note, produção de Sidney Scassio do canal do M.H.Rap. É isso aí pessoal, pra quem nunca assistiu Death Note, vale super a pena assistir pessoal. É um anime de investigação, de coisas sobrenaturais, e com certeza vai ser um anime que você vai gostar muito. Por exemplo, foi um anime que, um dos primeiros que eu assisti na minha vida, eu comecei a gostar de anime no geral por causa de Death Note, junto com o Metal Alchemist também, que são animes muito bons. São animes muito bons, pra quem quer começar a assistir. Geralmente, na verdade tem muito otaku que começou a assistir anime por causa de Death Note. Pois é. Isso é muito interessante, é um anime muito bom, é um anime muito introdutório, ele é chamativo, ele te prende, é muito louco. É isso aí. E vamos aqui pra esta técnica rapidinho. Vamos lá. Letra por M.H. e beat por Sidney Scassio. É somente isso. É simplesão. Mas provavelmente a edição é por Crazy Monster, né? Então, se não for, eu vou falar durante o vídeo aí, né, que não é ou é. É isso. Galera, lembrando também de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Peça o botão som vermelho aqui embaixo, deixar o seu likezão maroto pra estar ajudando a gente, e também ativar o sininho de notificações pra estar tudo chegando bem certinho aí pra você, falou? Lembrando que a gente faz live lá na Twitch, de segunda a sexta, uma hora da tarde, tá? A gente tem gameplay, a gente tá assistindo a saga de Harry Potter, tem sido bem legal também. E cola com a gente, cara. É bem maneiro, tenho certeza que você vai gostar. E é isso, pessoal. E vamos lá! Bora! Olha, esse pianinho de começo. Benef note, né? Com certeza. Benef note, Benef note. Benef note, Benef note. Benef note, né? Muito Kira, né? É, é, é. Ó, tem uma vibe mofa. Caraca! Isso é senhora! Eu sei que ela foda minha vida Pô, ninguém faz isso comigo Baby, só para, se eu não voltar, toque em corte Joga em movimento, em câmera, né? A peça não te espera, tá embora, gente Tudo perto de sentir Essa diabai virou meu vício Sedutora, cativada, além de provocante Cê kawai da anisa, te pedi um negócio Te pedi pra fazer o acordo dos olhos Entra na minha vida e faz o que eu não posso É só ser minha visão que esse mundo é um enorme Seu Shinigami vai estender sua vida Já tá no plano, ó, baby, confia Pega o cruz, escreve o nome assassino Veio o que acontece com quem te vestir Caraca, a vibe é muito boa Eu sinto um clima ruim E a sensação não quer mais ir embora Eu nunca me sinto assim Até parece que eu vou morrer agora Você vai me perder, doutor Me governar, tudo reto no top Ai, Deus, a do novo humor Me tremei na sua mão, isso vai dar um conflito A situação de atração, o perigo Você fica tão seco sem posse do livro Igual o calor da morte, cê quer me levar, beck Seja mudando o gumbum Pois a mãe em meu nariz Pega maluca, mania, minha missa Amo muito sua mania Menina malvada, mima, dancinha de malícia Ela me tremei na sua mira Com essa caneta, numa boca, essa pique, mesquita Me venerá todo dia Ela quem me faz é, pega o meu nome na risca Submisa Deixa eu te fazer de submissa Ela sussurra Ela sussurra meu nome Queira Pô, maneiro Eu gostei Onde o demônio vai ser Que ela fode minha vida Nossa Nossa, olha como que encerrou a música Maneiro, cara Cara, eu gostei pra caramba dessa música, tá? Achei muito legal a vibe que o NMH trouxe Tava esperando outra parada, cara E foi muito Death Note essa música, tá ligado? E parece que realmente foi algo muito profundo da relação do Kira com a Misa Do Light com a Misa, cara E muito interessante, muito legal mesmo Adorei, cara Pois é, até mesmo pra quem já viu o anime Sabe que o Light manipula muito a Misa, né? Demais, mano Porque ele, assim, ela consegue coisas que ele não pode Por exemplo, o Shinigami dela é apaixonado por ela E é por meio disso que eles conseguem descobrir a identidade do Hélio Então, o Kira, né? O Light, ele consegue manipular muito bem E essa música passou muito isso, né? Essa questão de manipulação, de sedução De, assim, da Misa amar muito o Kira, mas ele só queria usar, né? Cara, isso Muito legal, eu gostei bastante dessa interpretação do... Do MH É, deles dois aí, muito bom Mano, insano, tá? Adorei a música Maravilhosa, maravilhosa É isso aí, MH, como sempre, arrasando aí Eu curti muito, a M curti muito Muito bom Parabéns E aí, pessoal, vocês gostaram dessa música e desse react? Se gostaram, deixa aí o seu like Se inscreve aqui no canal Ativem o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos Porque a sua ajuda é muito importante pra gente, tá bom? Também, lembrando vocês que o canal da MH e a música original vão estar aqui embaixo É isso aí, galera Também, comentem aqui o que vocês acharam da música, tá? Se você curtiu, tocou no seu coração Sentiu a vibe, cara? A vibe foi uma parada muito presente na sua música Então, comenta aí se você curtiu Também, diga se você gostou do nosso react, tá? O feedback de vocês é sempre muito importante pra gente Comente também, cara Se você curte Death Note, já assistiu Que foi um dos primeiros animes que você assistiu Se não, qual foi o primeiro anime que você assistiu Comenta aqui embaixo, tá bom? Deixa sua sugestão pra sessão react que acontece no sábado É o meio dia E esperamos você aqui com a gente E é isso aí, família Até o próximo vídeo Um beijão pra vocês Tchau Tchau